Ó, vai começar os caras, ó. Deixa ele se puder falar, ó. Pô, foda que isso aqui se matar já morre logo, fi. É mesmo? Sai, viado. Ai, todo mundo fica do meu lado, cara. Porra, o mapa grandão, porra. Foda-se, porra. Sai! Pô, calma aí, cara. Vai perder geral, cara. Calma aí, cara. Olha lá, mano. Os caras estão de sacanagem, mano. Vai perder geral, porra. Calma aí, cara. Vai perder geral, porra. Pô, eu no Bastilha? Sou meu fã, sou teu fã, mole. Bocque, você é o capeta, Bocque! Vinicinho morreu, Vinicinho morreu. Tem que fazer o quê isso aqui? Isso aqui, como é que é isso aqui? Tem que fazer o quê? Vê qualquer coisa ali na live verde. Vamo verde, porra. Vamo verde, caralho. Ah, tem que tá pisando. Vamo verde, vamo verde, vamo verde. Galera, pelo amor de Deus, galera. É pra jogar o jogo, não é pra me fuder, não, cara. Não é pra me fuder, não. É pra jogar o jogo, porra. Bota azul, bota azul. Bota azul, cara. Bota azul, porra. Vamo verde, porra, vamo verde. Bolsonaro, ué. O vermelho do comunismo! Bota azul, cara. O comunismo vai vencer. Bota azul, caca. Fala azul, caca. Calma aí, caca! É o fato do caralho! Foi mal! Fode verde, fode verde, fode verde, fode verde, fode verde, fode verde, fode verde. Fode verde! É o comando vermelho! É isso aí. Não fala isso não, rapaz. Que isso, rapaz. Fode verde, fode verde! o verde boa pode ver otário é o comando vermelho é mole tá maluco não faz isso não rapaz não faz isso não pô caralho galera agora fodeu a galera vamos entrar na corda aqui ó não eu sou o dono da live não cara eu tenho que ver vocês fazer pô não 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 pô calma aí cara o cara não calma aí os caras já ganhou várias vezes os caras vai lá usa não vai usar não vai usar não vai lá ó ó vela cara vela ó muito burro mano ó esquerda calma aí cara não zoa não zoa não ver a esquerda a quem é isso cara ó esquerda calma aí cara eu quero ganhar esquerda direita esquerda direita vela cara deu jogo lá cara para com isso cara deu jogo lá pô já o jogo lá pô vamos ganhar cara pô vamos ganhar ó muito burro mano ó esquerda direita ó a direita calma aí cara não esquerda direita vai Da frente, da frente, Kiko, da frente. Puta, que pariu, cara. Calma aí, esquerda. Que vini sim, o quê, cara? Eu sou o último. Para aí, cara, não fale isso, não. Bora, bora geral, bora geral, bora geral. Agora, em sério, bora sério, bora sério. Não empurra não, não empurra não, empurra não, bora. Bora, 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 empurra não, empurra não, bora, bora. Empurra não, bora, bora, empurra não, velho. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Tem que pular com o shift, né, mano? Mas não dá, meu teclado não clica, não vai não, velho. Mano, os caras são muito doentes, pô. Me amaram. Cara, esse jogo é muito difícil, mano, ele elimina na hora. Nem vem ninguém, cara. Para, cara, tira essa porra. Valeu, baltzinho. Valeu a pena o subpaizão. No W? Não! Deixa ele se fuder pra lá, ó. Para com isso, cara, não bote isso, não. Valeu! Ó, dá. Porra, aí vem a galera toda junta. Valeu, palhinha da cheia. Tamo junto, paizão. Fui! Valeu, valeu, paizão. Tá rindo demais? Tu gosta, né? Desgraça, né? Explote. Ó, galera. Bora, vermelhão, vermelhão. Bora, vermelhão. Bora, vermelhão. Ah, não olha quem tá do meu lado. Simbora, time. Simbora, time. Bora, vermelhão. Vermelho até o fim. Bora, vermelhão. Vermelho, vermelho. Azul, 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 azul. O cara nem sabe a própria cor, mano. Bora, vermelhão, vermelhão. Vermelhão do Lula. Lula, 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 Lula. Olha, que isso, rapaz. Lula, bora, Lula. É Lula. O Brasil será vermelho. Sai! Sai! Que isso, cara? Para com isso, cara. Para com isso, 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 para com isso. Bora, bora, bora. Tu mutou ou não? Talvez, a boa, Felipe. Eu morro, eu morro. Pô, o cara quer dar o cu, mano. A fúria perdeu? Eu quero que a fúria se foda. Quero saber dar comida na boca. É isso aqui, ó. Eu já sei quem é que tá fazendo nada. Boa, porra! É vermelhão, porra! Aí, ó. Vai começar pra putaria, ó. Vamos tentar ganhar, pelo amor de Deus. Tá dormindo muito. Tô trabalhando muito, filho. Eu fiz 26 dias de live, tá? Em um mês. 26 dias de live em um mês. Como é que não dorme? Ó, Bolsonaro, direita. Ih, caralho. Aí, ó. Ó o teu Bolsonaro aí, ó. Ó, duas esquerdas. Ó, esquerda, esquerda, direita. Mano, os caras empurram, velho. Pra que fazer isso, cara? Bora, paisão. Eu confio. Bora, paisão. Eu confio. E agora, galera? Direita ou esquerda, galera? Direita. Bolsonaro! E aí, Benicinho, você me salvou, mano. Caraca, que medo. Ah, pô.